E a gente para e diz... Barbara Streisand! Sabe aquela cantora, meio narigunda? Com todo respeito, meio a brega e tal? Barbara Streisand! Barbara Streisand! Que é o fundo que a gente espera de todos vocês! Let's go! A gente espera de todos vocês! A gente espera de todos vocês! Por favor, favor, favor! A gente espera! Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand